Oi gente, boa noite ou bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo este vlog. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de rotina que eu amo compartilhar com vocês. Dessa vez vai ser uma semana de trabalhos práticos, para quem não sabe, para quem não assistiu o meu último vídeo, que foi o Maquia e Fala. Eu conversei com vocês um pouquinho sobre como vai ser esse novo processo, esse novo semestre. E vai ter muito trabalho prático, gente, muito. Eu até conversei com vocês também, que a gente fica muito ansioso, muito nervoso, porque é um pouco diferente da teoria. Na hora de colocar em prática, você tem que lembrar de todas as regras, de todas as coisas e tornar isso o mais suave possível. Fazer todas as regras direitinho, só que tudo bem suave, como se você já soubesse disso a vida toda. Então, para quem está começando, é um pouco complicado, eu fico um pouco nervosa. E essa semana eu vou estar executando dois trabalhos práticos, eu vou estar levando vocês, porque eles são bem legais. E eu confesso que eu estou muito ansiosa. Para começar, a gente já está entregando pautas já para os professores. Então, a gente está indo na faculdade para entregar a pauta, para entregar roteiro. Aí, outro dia vai, entrega o texto, a professora corrige o texto, volta o texto. Para aí, depois, então, gravar e a gente começar a produzir de verdade. E aí que entra a parte de organização, que eu dei até essa dica para vocês lá no IG, que eu sento para me organizar, para botar as datas, prazos, tudo. Lidar como se eu estivesse estudando mesmo para coisas teóricas, sabe? Para ficar de olho nos prazos, porque tudo isso conta. A entrega dessas pautas, a entrega desses temas, a entrega do texto inicial, para a correção. Tudo isso conta como ponto. Então, a gente tem que ficar de olho nos prazos, sabe? Porque trabalho é bom, porque você falar, não vou fazer prova. Mas também você tem que estar de olho nos prazos, tem que estar tudo muito certinho. Você tem que lidar com um grupo, com outras pessoas. Então, se torna um pouco mais complicado. Mas a gente está na faculdade e a gente vai passar muito por isso. Então, quanto melhor a gente pegar essa manha, melhor ficar. E eu estou aqui, botando todos os prazos que eu tenho para entregar, os textos que eu tenho para fazer, sabe? O roteiro, a gravação, que dia está a gravação. Então, está uma loucura, gente. A agenda que a gente tenta encaixar tudo, para tudo dar certo, sabe? Para fazer roteiro, para montar o texto de entrada, o texto inicial, o texto que vai ser narrado. Então, essa semana vai ser tudo para isso. Gente, deixa eu falar com vocês rapidinho, que eu acho que eu não vou ter mais tempo. Hoje a gente vai marcar uma entrevista, né? Para a gente começar o nosso trabalho de jornalismo investigativo. Então, hoje a gente vai entrevistar uma pessoa. A gente vai em uma ONG. Então, eu já estou soltando um spoiler aí do nosso tema. E vai ser muito legal, gente. Sério, a gente vai... Ontem a gente entregou a pauta para o professor. E ele mudou o enfoque da pauta, tudo. E aí, hoje a gente já vai lá para a nossa primeira entrevista. Então, já já eu mostro para vocês. Vou tentar filmar lá, tá? Sim. Então, gente, só agora eu vou conseguir falar com vocês. Ontem a gente foi lá na ONG visitar. Que coisa linda, cara. Que trabalho lindo. Pessoas que voluntariamente estão indo resgatando animais, cuidando, castrando e dando para adoção. Hoje a gente vai gravar o nosso poteiro de rádio, da cadeira de rádio e jornalismo. Confesso que eu estava morrendo de saudade desse ambiente. Porque foi feriado. Depois que a sua entrega de pauta eu não vim. Então, gente, estou com saudade da faculdade. Vamos aqui agora para o laboratório. Para o estúdio de áudio. Gravar áudio, gente. Ai, meu Deus. E a gente já está aqui na sala de áudio. Para gravar o nosso poteiro todinho. Ai, minha irmã. Pode? Pode. Estou agravando já. A vizinha faz isso. Boa tarde. Está no ar mais um Rádio Magnético. Eu sou Tamiris Miwa. E eu sou Oi Tacaes. E agora nós vamos a primeira notícia do dia. A gente começa falando sobre a educação e também sobre infrações na economia. O Ministério da Educação divulgou nesta quinta-feira os nomes dos professores... O que você pode rever é essas e outras notícias em tempo real no nosso site. www.radio-magnético.com.br Até amanhã. Adorei, parceiro. Foi interessante. Você vê também que a operadora Zoe, Claro e Vivo, são... Os que concorrem são... Neste ano são quatro mil e quatro... Calma. Calma. O Ministério... Tá, vamos lá. O Ministério da Educação... Vou salvar isso aqui como versão 1. E o W... Isso, meus amores. Mais um vídeo de rotina fica por aqui. Mais um não, né? Porque a gente sempre... É, sempre uma história nova. Sempre há coisas novas no vídeo de rotina. E eu sei que vocês gostam muito. Então, se vocês quiserem mais, só dar muito like. Comentar aqui lá no IG e pedir. Eu sei que vocês amam. Eu sempre tenho um retorno muito positivo. Às vezes vocês querem saber como é na prática mesmo o jornalismo. E é um prazer pra me mostrar tudo e compartilhar tudo com vocês. Agora eu vou estar cheia de trabalhos práticos. Então eu vou estar levando vocês em todos eles. Tá bom? Pode ficar tranquilos aí. Que esse aí foi só um trabalho prático. De o tanto que eu tenho que fazer. Lembrar dá até dor de cabeça. Então, que Deus sempre continue abençoando a gente nessa caminhada. Estamos juntos sempre, tá bom? Qualquer dúvida, o que eu puder te ajudar. É só entrar em contato comigo que vai ser um prazer, tá? Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. E vai lá no IG também seguir que lá tem conteúdos... E vai lá no IG também seguir que lá tem conteúdos... E vai lá no IG também seguir que lá no IG também.